As polêmicas em torno da vida pessoal de Lucas Souza, que atualmente está confinado na 15ª temporada de A Fazenda, continua dando o que falar. Desta vez, a modelo e ex-PO Alisiane Gutierrez revelou ter sido ameaçada pelo advogado do peão após reforçar detalhes do embate que o famoso teve com Luane Jardim e Jojo Todinho. Olha só gente, deixa eu falar uma coisa aqui, eu já tô irritada, porque assim, primeiramente eu passei o dia inteiro na delegacia, que a minha casa foi invadida mais uma vez e agora a polícia tá trabalhando com a hipótese de ter sido um stalk, até porque alguém tentou atirar alguma coisa na janela que vem direto pra minha cama, então assim, eu tenho preocupações maiores na minha vida, a me preocupar com o que o idiota faz ou fala, mas eu sou uma pessoa justa, eu odeio mentiras e odeio ameaças. Senhor advogado do Lucas, é a segunda vez que você ameaça me processar por eu estar mentindo. Por que que não processa? Por que que você não me processa? Porque você sabe, né, que eu tenho um videozinho da falecida Luane, guardadinho aqui, só esperando o processo pra botar o vídeo à tona. É por isso que você não tem coragem de me processar, né? Você sabe disso. E outra coisa, vocês, eu dou a César o que é de César, vocês estão taxando a Jojo de recalcada, simplesmente expondo fatos infelizes que ela passou. O Lucas sempre deixou claro que ele não casou com a Jojo por amor, tá? E outra coisa, ele não se envolveu com a Luane por amor também, porque a Luane sustentava ele. Beleza? E eu sei do que eu tô falando, eu quero ver ser homem pra me processar, tá? Só que vocês acreditam em carinha de bonzinho. Aí eu sou biscoiteira, a Jojo é recalcada, e a Luane? Se a Luane estivesse falando alguma coisa? É porque ela não tá aqui. Vocês não sabem o que eu escutei que a Luane passou com esse cara. Beleza? E outra coisa, ah, mas não sei o que é, mas a Lisiane não sabe o que ela tá falando, vou até marcar a Jojo aqui. Sabe por quê? A Luane ia processar o Lucas. A doutora Renata, que é advogada da Jojo, ia ajudar a Luane, e a Jojo, vou marcar a Jojo aqui pra vocês verem se é mentira ou não. A Jojo ia ser testemunha no processo. Não tô nem aí se quer ficar em armário, se quer sair de armário, não tem nada a ver com a sexualidade de ninguém. Quer ser amante de diretor, vai ser. Agora não vem com mentiras querer botar todas as mulheres pra saírem como mentirosas nessa história, que não vai rolar. não vai rolar. Beleza? É tão fácil de se ver, gente, todas as contradições. A pessoa primeiro falou que a Jojo era impossível de se conviver. Aí vai lá na fazenda, beija a foto dela. Ai, as pessoas falam que ela é difícil de conviver, mas ela é um amor. Ah, para! Não sair com a fulana. Ai, sair com a fulana. Ai, não sei o quê. Vocês não conseguem perceber a cambada de contradição? E eu sou a biscoiteira? Vocês sabiam por que o Lucas não quis assumir que a gente ficou? Porque ele tava com a Luane. E sabe o que ele falou pelo Luane? Eu não vou ficar com a Lisiane, não. É só pra gente dar um hype. Muita coisa que vocês não sabe. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.